Fala galera do mountain bike, que mundial de mountain bike, hein? Nossa senhora, esse esporte tá cada vez mais emocionante depois da vinheta, vou trocar umas ideias aqui, colocar minhas impressões, dar uma cornetada, enfim vamos falar de mountain bike, né? Roda a vinheta e a gente se fala Pois é, primeiramente, né? Parabenizar a todos os brasileiros presentes com destaque ao nosso vice-campeão mundial Henrique Vanzini cara, brabo, né? Que cara foda e assim, quando ele partiu pra aquela última perseguição caramba, que força, avança! Foi uma baita prova que você fez certamente tinha todas as condições de vitória mas é o esporte, né cara? Não tem, nunca, né? Aquela coisa que o Firmante, inclusive, postou, né? Não tem, cara, a certeza não existe e isso que torna a coisa incrível, né? De repente surge um cara que do nada, né? Tava, sei lá, focado talvez só nisso e aí, sei lá, enfim foi vice-campeão, parabéns demais acho que mais do que a cor da camisa, né? Você já é um campeão mundial você vive falando disso, né? Algo que muito lhe importa é a questão da postura e nesse mundial, Vanzini, cara, você teve uma postura monstruosa mais uma vez um lendário mito do nosso esporte e, enfim, acho que a fase, né? Falado, terminado a conversa, então do Short Track, muito legal ver essa prova no Mundial, o primeiro Mundial de Short Track acredito que é um esporte que vai crescer muito é um esporte curto extremamente apetitoso para a televisão e a gente precisa pensar nisso, né? Eu falo muito sobre as camadas do Mountain Bike e uma das camadas é que o TeleQ é que o Mountain Bike esteja nas televisões do mundo inteiro eu acho que o Short Track, sem dúvida é uma vitrine e está aí o Vanzini, né? Favoritíssimo para qualquer prova de Short Track do mundo Cara, falando de Mundial de Cross Country agora, né? Meu Deus, que performance do Nino Schurter e aqui eu vou pedir para a Carlinha do Chá de Selim, editora de vídeo colocar um print da nossa conversa aqui porque ela falou que queria que desse o Flukinger eu falei, esse cara está dando roda para o Nino Schurter e ninguém dá roda com o Nino Schurter Galera putz, velho assim é muito é chato, talvez e talvez petulante sei lá, cara engenharia de obra pronta é muito mais fácil da ideia, né? Mas assim eu achei interessantíssimo que quando ele se tocou e tem um print aqui que eu vou colocar no momento que até o Cadê de Avivir destacaram que ele deu uma risada alguém deve ter comentado isso alguém deve ter comentado isso ele passa na área de apoio depois pega um plano assim que eles já estavam ali cozinhando um ritmo mesmo para as pegadas finais e de repente não sei se alguém cornetou isso parece que o Nino deu uma risada eu não tive certeza não vou ter a imagem para conferir mas o Flukinger ficou presente para isso e a gente viu a gente quase viu cenas de uma prova de velódromo não sei se vocês conhecem essa modalidade que é incrível o ciclismo de pista é muito legal é uma modalidade de velocidade onde dois atletas às vezes chegam a ficar parados por minutos para ver quem vai pegar a roda de quem isso demonstra pessoal e o meu background lá da década de 90 é de ciclismo de estrada fui um júnior de destaque aqui em Minas cara a gente não dá roda para o Nino Schurter né a gente não dá roda para o Nino Schurter e quando a Carlinha falou aquilo eu falei cara está dando roda para o Nino obviamente obviamente e aí que vai olha que interessante a minha extrapolação mental pode ser só uma alucinação mas o que aconteceu de repente o Flukinger viu na situação cara estou dando roda para esse cara que eu preciso tentar abrir e aí ele esticou né deu aquela última atacada dele e aí que para mim na minha visão posso estar falando besteira obviamente o Nino foi o ninja né não é à toa que o cara consagra o nono título mundial na elite caraca mito lenda enfim o que eu acho que o Nino fez por que ele não deixou para a chegada ele atacou o Flukinger ainda cansado então se você não teve essa sacada se liga só e esses caras eles estão em um nível de profissionalismo que se bobear não sei naquele momento de prova mas o cara tem uma noção de tempo de recuperação tanto para ele quanto para os outros então quando um atleta ataca um atleta profissional ele entende o quanto tempo vai durar aquele nitro aquele turbo aquela coisa toda a potência máxima a potência de tantos minutos segundos os caras conhecem muito disso então eu acredito que o Nino contra-atacou de forma mais precoce possível que era o trecho pedalável e aí foi para a vitória o Flukinger pôde menos chorou mais colocou na rede social foi uma ultrapassagem pá eu não achei nada não inclusive achei a ultrapassagem do americano naquele cotovelão a direitinha do avancinho ali muito mais antidesportiva não desleal talvez cara talvez porque existe uma ética e nisso o avanço é mestre existe uma ética você subiu moendo martelando na frente naquela horinha ali o cara vai dar aquele tomezinho ali por dentro acontece mas não é a coisa mais bem vista talvez não sei pelo menos para os caras old school mais velhos talvez de esporte como eu enfim essas são as minhas impressões ou algo que ficou mais assim para passar para vocês acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso principalmente os atletas profissionais pessoas que brigam por pódio pessoas que brigam por corrida por posições vocês precisam entender o seu corpo vocês precisam entender como que essa bagaça funciona se você sai para uma prova se você sai para um intervalo sai para um intervalado de um treino intervalado e não tem noção do que você está fazendo está errado está errado e vai te prejudicar então a gente vê quantas camadas os atletas profissionais têm adicionado treino físico fisioterapia recuperação treino mental treino psicológico treino cognitivo treino de força de liberação massagem então assim a vida de vocês não é fácil e é muito importante que vocês aprofundem um pouco nesse conhecimento quanto tempo você consegue gerar de potência máxima seu coleguinha seu adversário porque talvez esse é o pulo do gato para nos momentos desse você usar e massacrar sem contar que os caras estão na mesma equipe são os mesmos preparadores físicos devem trocar essas ideias aí então todo mundo sabe o segredo de todo mundo vai que um usa a arma contra o outro eu se fosse você Fluking eu teria cara eu não teria ultrapassado sinceramente eu acho que você fez uma ultrapassagem até esquisita em cima do Nino um trem que meio sem propósito não consigo entender não consigo entender então na dúvida bikers assistam mais provas de ciclismo de estrada assistam porque geralmente os meus filhos falaram um negócio muito engraçado comigo ontem falaram o seguinte pai geralmente você está cansado de falar né que é o de trás que ganha hum fica a dica é isso então pessoal quer entender mais sobre o seu corpo sobre treino sobre como funciona a aplicação de uma planilha em você eu vou te sugerir digitar no seu navegador ou clicar no link da nossa descrição também e conhecer o Eleve Sua Performance o Eleve Sua Performance está batendo quase mil ciclistas que já passaram esses anos no nosso pelotão tem muita coisa legal muito conhecimento para agregar valor a sua vida ciclística acredito que muitos muitos pedais provas atletas foram transformados ao passar por esse conhecimento até o final do ano a gente vai gravar o Eleve Sua Performance 2.0 e aí a gente vai agregar mais valor para vocês ainda então aproveite que o Eleve Sua Performance 2.0 a gente vai também obviamente turbinar o nosso ticket porque assim merece é muito barato ainda a gente pagar menos de uma meia pizza por um conhecimento durante um ano um ano de conhecimento é isso que eu tinha que falar para vocês me conta aqui o que vocês acharam desse mundial foi incrível se inscreve no canal compartilha deixa aqui sua opinião uma pena o nosso avanço ter sofrido aquela pequena queda vida que segue um monte de gente estava fresco preparado para o XCO o que importa é que a Lansini gravou mais uma medalha no peito e a Lansini é a Lansini tem mais coisa boa por vir certamente valeu demais galera tchau tchau parabéns avança tchau tchau